Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias do município estão fazendo uma manifestação aqui na Câmara Municipal para cobrar um incentivo financeiro do Governo Federal. Eu estou aqui com um dos membros da diretoria do sindicato que vai falar com a gente sobre esse assunto. Me fala um pouco sobre essa manifestação. O sindicato hoje, dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do estado de Mato Grosso nós temos hoje um incentivo que vem do Governo que vem para cá, que vem para cá para o estado mas só que não é repassado para o município. É uma verba carimbada que esse é um trabalho um reconhecimento do sistema único de saúde que envia para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias cada um dos eleitores é um ato de reconhecimento, certo? É um ato de reconhecimento. Então, só que ele chega no município e os prefeitos terminam impedindo de repassar essa verba é uma verba carimbada. Então, vocês estão aqui para cobrar o repasse dessa verba? Sim, já a Câmara Municipal votou aí o prefeito vetou e hoje a gente está aqui para derrubar esse veto e em si fazer uma lei municipal para que possa ser repassado em íntegra a categoria dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Obrigada pelas suas informações e para mais detalhes é só dar um play na notícia. E aí E aí E aí Obrigado.